O governo do DEF confirmou hoje que estuda permitir o pagamento de impostos com cartões de débito e crédito. Mas especialistas alertam que essa opção pode acabar saindo mais cara. Em muitos casos ele é tido como vilão. O cartão de crédito divide opiniões. Mas quem tem garante que o maior desafio é ter controle. É um gasto a mais, você acaba fazendo mais dívida do que deve. Eu acho que supra a necessidade. Quando você tem controle, você consegue manter tranquilo. Utilidade que pode servir não só na hora de fazer compras. Mas em breve, o cartão de crédito poderá ser usado para pagar dívidas de impostos aqui no Distrito Federal. Assim como é feito com o IPVA desde o ano passado. A proposta é da Secretaria de Fazenda, Planejamento e Orçamento. Ainda não há previsão de quando o projeto será analisado pelo governador. Mas a ideia é possibilitar o parcelamento de tributos, como IPTU, multas, rendas provenientes de concessão, arrendamento, locação e autorização de uso. Além de produtos de alienação de bens móveis e imóveis. O objetivo é facilitar o pagamento e diminuir a inadimplência. Que de acordo com a Secretaria de Fazenda, representa 23% dos tributos e impostos. Lembrando que optando pelo cartão de crédito, as taxas serão custeadas pelo contribuinte. Ou seja, a dívida pode ficar ainda maior. Este economista explica que nesse tipo de situação, manter a pontualidade com os vencimentos do cartão é essencial para a dívida não se tornar uma bola de neve. Se a pessoa mantém o seu gasto dentro do seu orçamento, ela vai agora ter o prêmio do cadastro positivo, vai pagar juros menor, vai ter crédito. Se ela não paga, ela não vai ter crédito, vai ficar com o nome sujo, vai ter opção de problema, ainda vai pagar um juro enorme.